Então, mozinha, esse tempo preso aqui na torre foi o suficiente para você lembrar-se do nome? Mas eu já disse que eu não sei. Está bem. Quer mais tempo para refrescar a memória? Eu tenho todo o tempo do mundo. É uma vergonha para falar-se dos dragões. É que eu não gosto de voar muito alto e de assustar as pessoas com fogo, papai. É, eu acho que não quero ser má.